O Brasil perdeu hoje um de seus maiores ídolos no esporte. Morreu em São Paulo o pugilista Eder Jofre, ex-campeão mundial dos pesos galo e pena. Eder Jofre estava internado em uma clínica havia pelo menos sete meses. O ex-atleta, que se tornou uma lenda do boxe, ganhou o apelido de galinho de ouro. Eder Jofre marcou época no esporte, foi tricampeão mundial nos pesos pena e galo e fez parte do hall da fama do boxe. Foram mais de 81 lutas entre 1957 e 1976. Em quase 20 anos de carreira, só perdeu duas vezes. Segundo a família, a morte foi causada por infecção urinária e insuficiência renal aguda. Um exemplo de pessoa, um vencedor, um campeão. Ele sempre foi uma pessoa simples, humilde, bom coração. Sempre ajudou a todos quando pôde. Atletas e admiradores de Eder Jofre deixaram mensagens em homenagem ao maior nome do boxe brasileiro. O boxe brasileiro existiu antes e depois de Eder Jofre. Ele foi simplesmente o maior peso galo da história do boxe. Fica aqui um legado tão importante que deixou para todos nós lutadores. Deus abençoe e que ele te receba lá nos braços erguidos, como sempre você mereceu, como nosso grande campeão. O velório será amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em seguida, o corpo será cremado na cidade litorânea de Santos. Aplausos